Hummm Mano, eu não sei o que é dormir mais Eu literalmente não sei Fala aí meus queridos, aqui é o João E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale Aqui pro canal E se você curte e quer mais, deixa o seu like Porque se vocês baterem 20 mil likes nesse vídeo Amanhã já tem um novo vídeo de Clash E mano, acho que pelo título e acho que pela minha cara Dá pra perceber muita coisa Basicamente, todo mundo aqui da casa Foi viajar, menos eu e o Michael Mas mesmo assim a gente teve que ajudar o pessoal a adiantar vídeo Então, toda vez que a gente vai viajar A gente adianta uma certa quantidade de vídeos Pra poder fazer essa viagem Só que, como eu tava ajudando os meus amigos Eu não consegui fazer todos os meus vídeos Porque acaba tudo ficando uma correria Mas, como eu sou uma pessoa que não consegue dormir Sem terminar as coisas, sem fazer tudo bonitinho Eu tô aqui, e adivinha Eu tô mais de 24 horas sem dormir É sério, mano Eu sei que é um negócio muito complicado Mas, no final das contas, não Com 24 horas já é aquele horário Onde você começa a bugar Que você começa a brisar Começa a não pensar em muita coisa E começa a ficar um pouco lerdo Então eu pensei assim Por que que eu não jogo Clash Royale E vejo como eu vou me sair? Porque, querendo ou não Clash, você precisa usar a cabeça pra algumas coisas E tá sem dormir É uma aposta Que, sério Eu queria estar na minha cama dormindo Mas eu não posso Então vamos lá Eu tô com 3.880 troféus Eu quero batalhar algumas vezes E vamos ver se a gente vai conseguir alguma vitória Nisso aqui Espero que eu tenha sorte Eu espero que eu consiga ficar acordado, mano Eu tô com medo de dormir Eu não posso parar de falar Porque se eu encostar em qualquer canto E ficar parado Eu tenho certeza que eu vou dormir Eu geralmente Geralmente isso acontece comigo Quando eu tô muito tempo sem dormir Eu encosto em algum lugar Paro e durmo O segredo é não ficar parado Eu acho que eu já entendi Meio como é que funciona as manhas Então eu tento fazer isso Pra as coisas no final Darem tudo certo E seguinte Vamos colocar a P.E.K.K.A. ali Pra bater no mago dele Ok Vamos bater no gigante agora Com a nossa P.E.K.K.A. E vamos ver Se vai dar tudo certo Acredito que a gente segurou bem, mano Bem pra um caramba Ele jogou as flechas ali em cima Dos meus servos Vamos então utilizar a nossa bruxa sombria Pra puxar tudo Acho meio difícil ele ter alguma coisa ali Eu vou jogar o tornado Só pra dar um dano Nos servos dele E vamos ver Bruxa sombria vai terminar De finalizar a torre dele E mano Até que eu tô pensando bem Pra que é um pouco lerdinho E tá com sono Bem que eu acabei de dar uma olhada aqui Ih Não tô vendo que isso aqui Não vai dar muito bom não Caramba O sono tá batendo Tá batendo, mano Tá batendo Uma coisa que eu não recomendo É vocês ficarem acordados Por favor Vai dormir, mano Ficar acordado Não é uma coisa legal Juro pra vocês Eu preferia estar dormindo Mas não A gente tá aqui Compromissado E vamos continuar assim Eu sempre fiz assim Então vamos continuar assim Ok Vamos jogar Ai Eu acho que eu talvez Fiz um pouquinho de caquinha Vou deixar Mano Eu acho Que eu vou ignorar tudo isso aqui Será que eu consigo jogar o zap Joguei o zap Hum Amigo Se pá Deu ruim pra você Vamos só jogar o tronco Pra limpar ali os bárbaros dele E no final das contas Eu acho que a troca Ser um pouco mais favorável Pro meu lado Do que é pro dele E Uma vitória, mano Olha que coisa Olha que coisa bonita Foi muito rápido Foi rápido demais Pra quem tá sem dormir Eu tô indo bem Tô indo bem Tô indo muito bem Eu vou continuar assim Porque É sério Eu tô tão brisado Que eu não sei se eu já joguei duas partidas Ou se eu joguei uma Eu juro que eu tô pensando nisso Eu tô com medo de já ter ganhado duas Eu não sei se eu ganhei duas Meu Deus Eu preciso dormir Eu preciso dormir É sério Depois disso aqui eu vou dormir Eu vou dormir Eu juro que eu vou dormir Então vamos lá Vamos utilizar os nossos servos Pra limpar esses bárbaros de elite Os bárbaros de elite Não vão limpar a nossa torre E mano Aí azedou Aí azedou Vamos jogar o mago elétrico Pra limpar a horda de servos dele Eu acho que é o suficiente Vamos ver se ele vai jogar alguma Algum esqueleto Alguma coisa assim Não Hum Ele jogou a gang de goblins Aí azedou Aí eu não consegui segurar Eu queria muito que a P.E.K.K.A. tivesse conseguido Dar alguns hits na torre Mas a gang de goblins acabou Que atrasou bastante coisa aí E é Eu não consegui ver essa bandida Eu tô com tanto sono Que eu nem sei Da onde que ela apareceu Eu vou deixar ela bater na torre Porque é a única coisa que tem Pra eu poder fazer Então vai lá Vai lá garota Vai lá E faz o teu trabalho Ok Vamos esperar o executor Pra jogar atrás da nossa P.E.K.K.A. Ele jogou aquela princesa marota Lá atrás Deixa eu só jogar o executor aqui Vamos utilizar aquele tronco E vamos matar Essa princesa Bola de fogo Não mata o meu executor Acho que na troca de elixir Tá valendo a pena pra mim Eu vou já jogar o tornado Porque eu tenho quase certeza Que ele vai jogar alguma coisa Jogou Os barbaros de elite Hum Deixa eu jogar esse zap ali Pra tentar limpar tudo Mas não Ele não consegue A P.E.K.K.A. Não consegue Eu preciso muito do executor Junto com a P.E.K.K.A. Senão Vai Vai dar problema Então acredito que talvez Depois de um minuto Eu consiga ganhar isso aqui Então vamos lá Moleque Vamos começar a preparar Vamos colocar a nossa P.E.K.K.A. Em jogo Já já dá pra colocar o executor Ele colocou aquela bandida Marotinha ali Que vai morrer Nem precisei fazer nada Acabou gastando uns elixires ali À toa Vamos utilizar aquele tronco Pra matar essa princesa Porque eu não quero ela encher no saco Mago elétrico P.E.K.K.K.A. Vamos utilizar agora O nosso Tornado Eu tenho certeza que ele vai jogar alguma coisa Jogou Aqueles Bárbaros de Elite E mano Dessa vez Eu vou conseguir limpar bem Não consegui limpar Como eu imaginava Mano Não tá dando tão bom isso aqui não João As coisas não tá dando certo Acho que é melhor você Fazer algumas coisas E deixar a princesa Deixar o tronco pra outra Eu já me embananei todo Já perdi essa daqui Essa daqui Eu tô vendo que não tem volta Já era Eu não Não prestei muita atenção E o pior É que eu imagino Que um monte de gente Vai querer fazer meme Das minhas caras Porque eu tô com a pior cara possível Mano Por que que eu tenho essas ideias De maluco O que que eu tenho na cabeça De ficar acordado E gravar Meu Deus mano Eu tenho problema mental Não é possível Vamos tentar mais uma vez Mano Eu acredito que Eu devo tá muito bizarro Eu devo tá muito Fazendo umas coisas Bem sequelada Tipo Não sei Jogando carta totalmente torta Eu juro 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 que se eu ficasse um tempo Prestando atenção no jogo Eu ia dormir Porque eu sou uma pessoa que Se eu parar Realmente Eu durmo Eu durmo E já era Já era Eu só espero não dormir Pra não dar troféu de graça Pro nosso amigo ali Mas Se acontecer Aconteceu Vamos jogar o tornado aqui Juntar tudo Mano Esse tornado foi muito bom Vai limpar tudo ali Acabou que a gente ficou Na vantagem de elixir E é só continuar Moleque Ele até falou Bom jogo Porque ele sabe Que ele não vai conseguir Segurar agora Ele tentou até Com as flechas ali Jogou Aquele lenhador Atrás do meu executor Mas não vai ser o suficiente Torre dele Foi Pra baixo E vamos só jogar o tronco Só pra limpar Esse lenhador Pra ele não dar um hit Na minha torre A PEC ainda chegou Na torre do rei dele Deu dois hits Moleque Perfeito isso Foi muito bom Foi muito bom O cara já tá mandando Um bom jogo Se eu Focar um pouquinho Eu consigo segurar Esse aí Consigo me sair bem Ele já jogou Hum Eu achava que eu ia ter Que defender a esquerda Mas não Agora eu posso ir Aqui pela direita Vou aproveitar Que ele jogou o gigante E O gigante dele Vai tomar alguns hits Da nossa torre Jogou mago de gelo Também Jogou mosqueteira Vou jogar o executor Eu deveria ter o tornado Pra conseguir Juntar todas essas tropas E conseguir dar muito dano Com o executor Mas Quanto o elixir não carrega Agora carregou moleque Agora eu quero ver Acho que talvez Na troca Quem tenha ficado Na vantagem Sou eu Então moleque Vamos pra mais um push Ele provavelmente Vai jogar Aquelas flechas E limpar Os meus servos Mas Eu tenho o executor Eu tenho a PECA Executor batendo Na bruxa E na torre Melhor impossível Só jogar aquele tronco Pra finalizar tudo E moleque Eu tô sentindo O cheiro Da vitória Vamos lá Matar o gigante Não tem Não tem Não tem Já era pra todo Eu tenho quase certeza Que essa Essa partida é minha Essa partida é minha Matamos a mosqueteira Vou só jogar o mago elétrico Pra parar o mago de gelo dele As coisas meio que se equivalem Ali O mago de gelo Não bateu No Meu PECA Na minha PECA No caso É só puxar A nossa Queridíssima bruxa Vai lá Eita Agora zedou um pouquinho Moleque Moleque João Toma cuidado Nisso aí Porque o jogo Não tá ganho Não Eu achava que o jogo Tava ganho Mas eu tô contando a vitória Antes de tudo Não Segura isso João Meu Deus Azedou Azedou Vamos puxar com o tornado Porque eu não Porque eu não quero perder Mano Eu poderia até tentar fazer alguma coisa diferente Mas Vamos jogar aquele zap Vamos jogar aquele tronco Não Mano O cara levou a torre no fim Mano Tá de sacanagem com a minha cara Né Não é possível Vamos jogar a PECA aqui pela frente Porque eu tentei de tudo pra segurar Acabou que no final das contas Deu tudo errado A PECA matou a mosqueteira Vamos matar a bruxa dele ali A nossa querida bruxa sombria Tá junto com o mago de gelo dele Vai lá PECA Nossa Bruxa sombria deu bastante dano ali na torre Vai vir os morcegos Vou jogar o zap Vou jogar o tronco E se a gente não ganhar Não moleque Não tem como Não tem como Eu falei Tava sentindo o cheiro da vitória Eu 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 Nossa Eu acho que eu brisei um pouquinho Eu Eu tô com sono Eu nunca mais tenho essa ideia De gravar com sono Meu Deus O que que eu Enfim João Foco Eu acho que não deu muito certo Sério Vai dormir Não fica jogando não Não fica querendo inventar igual eu Vocês tão vendo a situação da minha cara O jeito que eu tô É muito melhor você ir dormir Então faz o seguinte Mano Deixa o like aí embaixo Se inscreve se você não é inscrito Ativa as notificações Que é muito importante Não se esquece me seguindo nas redes sociais Tá tudo aí na descrição E é isso Um beijo no coração de vocês Um abraço do João Até a próxima Falou Tchau E fui